A Energisa, empresa que assumiu o controle da Eletrobras em Rondônia, iniciou na tarde da última quinta-feira na capital e no interior uma mega-operação para encontrar fraudes nas instalações elétricas em indústrias e comércios da capital e interior. A empresa colocou em campo 88 equipes apoiadas pela polícia e em menos de 30 minutos encontraram gato. O gerente de combate a perdas da Energisa, William Barroso, explicou que os famosos gatos desviam cerca de 28% da energia distribuída no estado de Rondônia. Isso ocasiona uma elevação de pelo menos 11% na tarifa para os demais consumidores. Quando a fraude é detectada, o infrator tem as contas retroativas cobradas normalmente, mas ainda pode contar com a possibilidade de negociação e parcelamento. Não escapa, no entanto, da autuação criminal na delegacia de polícia por furto de energia. A operação da Energisa certamente vai causar muitos desabores. Depois de abusivo aumento nas tarifas de centenas de empresas de médio e pequeno porte, praticamente sem condições de arcar com os custos fixos de funcionamento, de maneira que, para não fechar as portas, apelaram para os gatos. Já no caso das residências, é o desemprego o grande reprodutor de gatos, tanto na capital quanto no interior. Música 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 Música